E como é a relação de vocês, Eduane? Estava péssima na minha mãe. Por quê? Estou desconfiando dele. Desconfiando? Como assim? Sim. A gente está me tratando como mulher mais, me jocura. Você é brincade, Matheus. Você é fútil e faz suas responsabilidades de marido? Minha. Todas? Notária, como eu me deixo com vendas desde casa, eu tenho que trabalhar. Vocês têm filhos? Cinco filhos? Quais anos? Quais anos? Eu tenho um ano, três, quatro, quatro, cinco. Eita, eu não rir. Eu posso? Você pode. Eu posso ver. Matheus, você me importa que a relação com vocês está muito grande? Não, a relação com ela está muito grande. Eduane, qual o que você acha que é o motivo? Você deve ser com uma queiga. Porque ele não me procura de nada. Só vai beber toda semana, agora gasto dinheiro que eu não abaixasse. E aí, meu, vem por quem eu fizer. Viu? E aí, meu? Matheus, você vai fazer a sua vida. Você falou para a nossa produção que tem a ser muito revelada, não é verdade? Não, 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 não. Eu tenho uma tatuagem, eu não tenho um caminhão de tatuagem. Está com certeza que você fez a tatuagem? Sim. Vai fazer um ano. Então o negócio está com medo, viu? Não, não é comprida. Você pode uma máscara? Só eu que conseguimos. É meu. Tudo nosso nada deles aí. O Cibânio. Quem é essa? O Cibânio. O Cibânio. O Cibânio. Você deu outro filho fora do meu casamento, é? Não, não é com o filho, não. Você deu outro filho fora do meu casamento. Bom dia, Flamengo é muito bom dia! Segura a bicha! Ei, mata a música de funk aí, desça até o chão! Segura a bicha! Eu quero saber o que tá acontecendo! O que é que você acha, filho? Meu marido tem uma cara com seu nome, e você é o que é um traveto! Isso é uma bicha! A bicha! Eita! Segura a bicha! O que é que você acha que deveria ter explicações pro seu marido? E você também, linda mano! Eu acho que você tá separando ela, meu amor! Eu não acredito que você ainda tem um piado! Piado não, ei! Chego! Muito tempo! Muito tempo quanto? Um ano! Eita! Então quer dizer que você teve dois filhos e depois começou a se relacionar com ele? É! Não acredito! Deu ser traída! Uma trouxa dentro de casa! E vocês aí! Verdade! Chego! Silêncio! Quando vai ver ele é carinhoso que você? Você pode! Quando vai você pode? Ele é velho! Ele é fofo! Ele é negro! Ele é o poderão da minha vida! Estou chocada! E na hora do brilho! Querida! Se você não faz o brilho, eu faço! Sem falar, velho! Você tem essa capacidade! Mas eu! Tudo! Você tem a dúvida sobre isso? Qual você prefere? Você tá bem assim nessa relação? Você vai entrar pra essa barra, né? Você vai entrar pra essa barra, né? Olha! 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 Não tem nenhuma! Muito bom! Calma! Vai me deixar, amor! Se você quiser ser um amor, não faça isso comigo! Que é que eu vou fazer ali, amor! Você tem até um tatuagem com o meu nome! A gente pode vir de mentira! De mentira? De mentira! Sério! Ai! Quem é? Ele não pode deixar essa mulher da vida deles! É! Eles não podem deixar! Mas contas você tem! Ahhhh!!! Não, não! Oi! Eu vou passar um tatuagem com você! Eu vou pegar a bradeira pra curar! Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer! Tanto que eu te amo! Tanto tudo que eu fiz com você! Não tem coisa que você fez! Saia de perto dele, né? Saia de perto dele! Deixa eu falar com ele maior! Não! Ele não me quer! Ele não me quer mais! Saia de perto dele! Mas você não acha que... Viu? Você não acha que você vai passar de verdade, ele vai passar 5 anos de cair no outro homem Ah, pois eu vou dar o troco é FD, dá agora Você vai continuar com seu marido mesmo? Vou matar o rosto dessa puta Não arrisou Puta não, respeite Eu vou pegar o rosto da sua cara hoje Rapariga Você não fez isso comigo aí Vem, vem, vem Moça, vai deixar a bateria em mim, eu vou dar tapa nessa cachorra Isso é um respeito, isso é uma moça de família Tô na mão Muito bem maquiada, por sinal O nosso psicólogo tem alguma coisa, não tem? Então, eu acho isso muito errado, como ela disse que ele... Mas o senhor acha errado não por ser uma relação que ele esteve traindo com o homem, mas sim por estar traindo? Isso Então, porque também, como ela tinha falado anteriormente, que ela estava bastante boa porque o marido não queria dar comida mais a ela Porque tinha esse caso com a Lucivânia Oi? Ainda de ser amante é debauchada O que é que você tem pra ver, né? Você tá perreada? Eu tenho que ver com esse batom Claro que é mais bem arrumada que você Por isso que trocou? Como é que você não me defende? Eu vou falar o que? Tem que dar uma tapa na cara dessa cachorra Mas você se sente bem? Como se a tua amante? Ou amante, né? Amante E o que mudou? Mudou tudo Por quê? Mas por que você vai me deixar agora? E os públicos sentem a outro Ei! Por que é que é a vida? Vixe, tem que curar a ponta do outro Ficar com outra pessoa também Brincado Aparece na história dele Aqui é igual com a Santa Mãe, querido Sempre calma Meu sapato é bem pesado, viu? Se eu não quero que todo mundo vai Por que você vai querer ali não? Porque ela só tem ela Porque você tem vários Você também não tem vários Por que você não arruma outro e deixa a gente em paz? Nunca Porque ele é meu marido E é meu também E é meu também Quem tinha me cavado não vai acabar com isso E eu cinco anos Cinco anos De muito amor Luxo E... Ai... Segura a baixa falando Duco Mateus O que a vida ainda não faz O que a vida ainda não faz O que você vai ainda faz? O que você vai ainda faz? Tudo Tudo Algumas coisas Algumas coisas Algumas linhas atrás dela falam Que me dá carinho Me dá intenção É um misturinho de abaste que eu falo Não tem gol É a lucididade Por isso Que a mulher aceita Mesmo assim você esta errada Mas por que? A gente se ama tanto. Mas se ela estava com relacionamento com ele, você não poderia transpassar a linha dela para ficar com ele? Desculpa, não sabia, porque eu não conheci nela, só pensava nele.